Bom galera, aqui nós temos uma Midnight Star, ela está aqui ó, e estava sem funcionar, então o defeito da moto é o refil né, bomba de combustível, está travada, então já tive aqui outras vezes, destravei ela, com a corrente ao inverso né, ela funcionou, mas chegou a travar de novo, então o cliente adquiriu uma nova bomba, que já está aqui no lugar, como vocês podem ver já está instalado, o fio negativo ligado, o fio positivo ligado e a bomba já encaixadinha lá no seu alojamento, que ela está nesse princípio aqui assim ó, ela desceu nesse mesmo alojamento, aqui é a entrada do filtro de ar, do filtro de tela que está lá embaixo né, o filtro de combustível, que é o filtro de tela que fica aqui embaixo, e aqui em cima é a saída de alta pressão, que vai para aqui para essa obturadorzinha aqui ó, sai aqui e entra nessa mangueira aqui sobre alta pressão, sai aqui e entra aqui, para poder sair aqui embaixo o combustível, esse aqui é o de retorno, e esse aqui é o de alta pressão, que vai para o corpo de injeção, então nós estamos montando já aqui a bomba nova e depois voltar assim aqui no alojamento do tanque aqui ó, que fica ali naquela região do tanque aqui ó, vai ser montado ali, esse kit bomba né, então nós estamos desmontando, montando dele, tem aqui o conjunto, falta para encaixar essa tampa, que essa tampa ela vai encaixar assim ó, tem esses dois obturadorzinhos aqui ó, e depois vem a fiação positiva ligada, a fiação negativa ligada aqui no terra, junto com esse suporte aqui ó, então estou já montando aqui para mostrar para vocês. Bom galera, feito a montagem aqui, como eu falei a vocês, aqui é o fio negativo fixado no suporte, que vai levar a massa do tanque, como o carro da carcaça, para o bode negativo da bomba, e esse aqui é o fio positivo, que desce aqui ó, isoladamente, e vai até a fiação aqui ó, então essas são os dois fios, um fio é positivo, outro fio é negativo, o negativo ele vai ficar direto na massa, que é preso nesse suporte aqui, junto fazendo contato com a massa, entendeu, da base, junto com o suporte, que ela é fixa aqui a carcaça, para evitar que ela suba, que aqui vai passar alta pressão, então esse suporte aqui ó, preso com esses dois parafusos, esse e esse, prende essa base, e essa base ao mesmo tempo faz o terra, o aterramento da bomba, então negativo, positivo da bomba, que passa por aqui embaixo, então a gente vai passar uma graxinha aqui na junta, e vamos aplicar agora na bomba lá no tanque, que é o kit bomba aqui completo, que já está todo montado, e vai ser aplicado lá na bomba. Bom senhores, aqui, já estamos quase finalizando o processo, a bomba já está montada aqui no tanque, como vocês podem ver aqui a bomba já está montada no tanque, aqui a fiação da bomba, aqui a fiação da boia, que é esse módulozinho aqui, esse fio aqui é da boia, e esse fio aqui é da bomba, então já foi montado com seus respectivos parafusos, no seu alojamento direitinho, feita a lubrificaçãozinha aqui com graxa na junta, para montar direitinho, e aqui já está pronto o processo. Agora é só, pôr combustível no tanque, que é o combustível que foi retirado do tanque, está aqui uma parte, está aqui outra parte, nesse outro hook, e depois vim com o tanque, e instalar aqui na moto. Aqui vai estar, o cabo de respiro, que é o cabo do alojamento do tanque, que é o respirozinho do tanque, aqui vai estar o cabo de alta pressão, que é o cabo de alta pressão que vai ali para o corpo de injeção aqui, está vendo aqui, entrando aqui no corpo de injeção ele, no tubo distribuidor aqui de injeção, aqui vai os dois bicos, e aqui é o cabo de retorno, retorno de combustível, que ele também vai pela flauta aqui, e faz um retorno de combustível, o mesmo faz um retorno de combustível, que aqui é o excedente, a gente vem aqui em alta pressão, passa pelos bicos, quando o regulador faz a regulagem, que dá o excesso, ele retorna aqui para o cabo de retorno, que é esse cabo aqui, consequentemente, a linha fica circulando, a bomba manda, passa pela flauta aqui, passa por essa flauta, alimenta os bicos, que são esses aqui, um bico e outro bico lá, são os dois verdes, e quando dá o excesso, sai pelo retorno, e volta para cá, por essa mangueira aqui, então uma parte é alta pressão, e outra parte é retorno, vamos montar aqui o tanque, botar combustível, e ligar a máquina aqui, para vocês verem, a bichona funcionando, já já, Bom pessoal, mesmo funcionando aqui já, bomba trocada, todo o sistema aqui montado já, criação aqui feita, instalada, o fio da bomba ligado, e o fio da boia ligado, as conexões ali ligadas, cabo de retorno, cabo de retorno ligado, e o cabo de retorno, que é esse aqui, esse aqui é o tanque dele, esse é o cabo de retorno, e o cabo de linha ligado, lá atrás lá, o marrozinho, tudo funcionando beleza, a moto estável, funcionando, desliga, a bomba se on, a mesma pega, vai, não, funcionando uma beleza, show de bola o bote funcionando, tudo tranquilo agora é só montar essa tampa aqui lateral tem aquela tampa que está lá em cima montar essa tampa aqui essa é a bomba velha montar essa tampa aqui lá naquele alojamento ela tem aqui os encaixes dela esse encaixe aqui e esse encaixe aqui de borracha encaixa lá e depois tem um paráfuzinho e coloca-se o paráfuzinho nela pronto, já está encaixado agora é só colocar o paráfuzinho aqui embaixo de fixação e moto pronta, funcionando mas um serviço concluído com sucesso beleza, pessoal? o ninho de naditar a azulzona aí depois coloca o dão daqui dela, vamos estar ali tem que dar uma boa lavada com um bom polimento nela para poder moto muito tempo parada olha que fica muito tempo parada ela fica assim serviço pronto agora é só finalizar colocar o paráfuzinho e colocar o banco e está pronto o serviço ok, galera? então espero que vocês se inscrevam no canal deixem aquele like maroto e estamos juntos aqui para próximos vídeos aqui, galera estamos juntos beleza? serviço concluído com sucesso tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma